A Globo exibe o filme, Os Farofeiros, na sessão da tarde, desta quarta-feira, 29, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Quatro colegas de trabalho se programam, para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia, e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar, o destino não é Búzios, mas Maringuaba. A residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido, a praia está sempre cheia, e as confusões são inúmeras.